Hello everyone! Sejam bem-vindos ao canal Melhore o Seu Inglês. Hoje nós vamos treinar a pronúncia da palavra structural. Structural, structural. E começa com a letra S com som de S. S, 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 structural. Structural significa estrutural. Repita as palavras em inglês. A integridade estrutural do edifício está comprometida. The structural integrity of the building is compromised. The structural integrity of the building is compromised. A explosão deixou 10 prédios com grandes danos estruturais. The blast left 10 buildings with major structural damage. The blast left 10 buildings with major structural damage. Houve mudanças estruturais na indústria. There have been structural changes in the industry. There have been structural changes in the industry. And that's all. Thank you so much for watching the video today. Faça uma frase agora aqui embaixo nos comentários usando a palavra structural e melhore seu inglês. Se você gostou da nossa dica de inglês de hoje, dê um like e se inscreva no nosso canal Melhore o Seu Inglês aqui no YouTube. Siga também o Melhore o Seu Inglês no Instagram, no Facebook e procure pelo podcast Melhore o Seu Inglês no seu aplicativo para ouvir podcasts. Para os particulares de inglês por Skype, basta entrar em contato comigo ou com o professor Newton. Um grande abraço e até a próxima aula!